Pessoal, tudo bem? Uma dúvida muito frequente é quando que a cefaleia, ou seja, a dor de cabeça, precisa de um exame de ressonância magnética ou de tomografia. Quando que você tem uma dor de cabeça que vale a pena estar sendo investigada? Então eu vou passar algumas questões que devem ser frisadas e na presença delas é interessante estar buscando um profissional para estar fazendo uma investigação mais completa dela, investigando as causas, motivações e, consequentemente, vai ser solicitado ou uma ressonância ou uma tomografia. A primeira delas é se você tem uma cefaleia de padrão novo, que teve uma mudança no seu padrão no último período. Então você tinha uma dor de cabeça que vinha de uma determinada forma, de uma hora para outra ela alterou o padrão que merece ser investigada. Outra motivação é o início com mais de 50 anos. Então se você não tinha dor de cabeça e de repente, e você tem mais de 50 anos e de repente você desencadeia um quadro de dor de cabeça após essa idade, merece ser investigada. Outra questão é quando ela é insidiosa, ela vem lentamente, mas ela é progressiva. Então é insidiosa, mas progressiva. Então você vê que a intensidade dessa dor de cabeça, com o tempo ela vai aumentando. Isso também merece ser investigado. Por ressonância ou por tomografia, de acordo com o critério médico. Outra questão importante é quando você tem uma dor de cabeça, dor de cabeça, que você desperta à noite. Então você acorda durante a noite por causa dessa dor de cabeça. Então dor de cabeça que você acorda durante o período noturno pela intensidade da dor. Outra questão é aquela dor relacionada aos esforços. Relacionada aos esforços. Ao esforço. Então aquela dor que você tem quando você faz exercício físico, quando você está fazendo sexo, ou quando você faz manobra de valsalva, qualquer aumento de pressão ali, e você desencadeia a dor, merece ser investigada. Então padrão novo, início após os 50 anos, se ela é progressiva, se você tem dor de cabeça e ela desencadeia um despertar noturno, ou relacionada ao esforço. Tudo bem, pessoal? Se inscreva no canal, né? Se inscreva, curta o canal e até a próxima. Emanuelle Space Emanuelle Space Emanuelle Space